Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia sobrar. Como a terra sequer a chuva, como o rimo ceia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade, tudo que eu sempre sonhei, tristeza eu ser, não mais serei, e toda lágrima do meu olhar. Ele enxugará, braços levantados livres do mal, e bondade e justiça terá. Já não vai ser a morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade, tudo que eu sempre sonhei, tristeza eu ser, não mais serei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade, tudo que eu sempre sonhei, tristeza eu ser, não mais serei, e toda lágrima do meu olhar. Ele enxugará. Deus enviou seu Filho amado. 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 Não se creio em mim, não acredito em mim, demorou, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está disposta no meu Jesus, que me prestará. Não se creio em mim, não acredito em mim, demorou, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está disposta no meu Jesus, que me prestará. Não acredito em mim, demorou, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está disposta no meu Jesus, que me prestará. Não acredito em mim, demorou, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está disposta no meu Jesus, que me prestará. Amém, amém. 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 Faz parte da tua cruz, eu aceito, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, estou por ti, sendo provado, quero aprovado ser, agora, sei o que tens a dizer, e creio nisto também, basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, baixe os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que um vencedor. Um vencedor em Cristo Amém. 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 Nunca também ouvi d'á-lo Em casa e no brincar Brilhando, brilhando Quero brilhar como a luz Brilhando, brilhando Sempre brilhar com Jesus Como viver diligente Assim me quer Jesus Sempre com o rosto contente Brilhando como a luz Brilhando, brilhando Quero brilhar como a luz Brilhando, brilhando Sempre brilhar com Jesus O feio e triste pecado Senhor vem me guardar Sempre por ti amparado Desejo a Deus andar Brilhando, brilhando Quero brilhar como a luz Brilhando, brilhando Sempre brilhar com Jesus Se esta tua vontade Brilhando, brilhando E pela tua bondade Ao lindo céu irei Brilhando, brilhando Quero brilhar como a luz Brilhando, brilhando Sempre brilhar com Jesus Música Alegra a vida nos faz sonhar Enquanto os felizes da natureza De qualquer ser humano Gostaria de estar Mais de todos os lugares O mais bonito Inspirador É onde fico Em oração Juntos felizes da natureza Juntos felizes da natureza Juntos felizes da natureza O melhor lugar O melhor lugar do mundo É aos pés Salvador Sonhamos com casa Que tem o conforto Talvez não encosta Por vista pro mar Mas as maravilhas Não fazem sentido Se Cristo não está Em primeiro lugar Ao sentir a paz de Deus Seu poder e amor profundo Eu posso estar Onde for Eu estou feliz Por me encontrar No melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés O salvador É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés É aos pés O salvador É aos pés É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés É aos pés O Santo Filho Sem pecar Foi enviado Pra levar Um peso Que era todo meu E se tornar Cordeiro de Deus O Deus O teu presente O teu presente De amor Foi rejeitado Pelos céus Humilde reina Nada falou E assim se fez Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Tão puro és Vou te adorar Amar e te exaltar Com sangue Vem Lavar Meu ser Meu Cristo És Cordeiro de Deus Perdi Perdi Pensava Sem saber Mas me atraíste A teu ser E hoje sou Salvo teu Pra teu louvor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Tão puro és Vou te adorar E te exaltar Com sangue Vem Lavar Meu ser Pra que eu me torne O Cordeiro de Deus Com sangue Vem Vem Lavar Meu ser Pra que eu me torne O Cordeiro De Deus Cordeiro de Deus Vem Sempre que eu me tornei Existe um vazio Que não pode cantar Com sangue Te cantando pra isso Não te pertenha Vem 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 Meu ser Vem 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 Amém. 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 É Jesus, menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou, Senhor, é sem intenção. Mas onde estão os governantes, porque não há celebração? Lá em Belém nasceu o Cristo e vem com Ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Porque não vem e derrubou. Já renasceu a esperança, pois já nasceu o Salvador. Naquela noite azul tão cheia de amor, alguns pastores vêm trazer louvor. E magos do Oriente com presentes vêm. Não vem e derrubou. Não vem e derrubou. Cantando os anas a Jesus. Amém. 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 Ele será, se é o Senhor, teu coração entregar. Contem-te agora as bênçãos de Cristo. O homem sorriso, tuas lágrimas, ele vai transformar pra sempre guiar. Ele aralará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás, tua vida em prantos de vida. Feliz serás, se é o Senhor, teu coração entregar. Amém. Amém. Música 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 Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondestes minha oração de fé, Senhor. Desde então, só te, só te pertenço eu. Música 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 No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa do sarau Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Jesus é o lírio dos vales, a rosa do sarau Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O nosso Senhor, o nosso amor Ele vive a plantar um grande jardim Aleluia, 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 aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Amém. 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 Graças a Deus. Irmãos e assim celebramos os 118 anos desta igreja. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a vida assim me diz. Sim, Jesus me tem amor e se fez meu salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A vida assim me diz, meu Jesus comigo está. A vida assim me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A vida assim me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A vida assim me ama, Cristo me ama. A vida assim me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A vida assim me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A vida assim 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 me ama, Cristo me ama. Amém. 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 Em o Universo Deus é o Senhor E em o Universo Deus é o Senhor E em o Universo todos nós nos nog hogy é Oh 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 Finland asínoud lehd Ô, 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 moçana das alturas, ô, 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 moçana das alturas, pois só o cantinho é. Vem comigo, Senhor Oh, 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 oh Mostra nas alturas Oh, 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 oh Mostra nas alturas Oh, 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 oh Mostra nas alturas Mostra nas alturas Oh, oh, oh Cristo tem amor por mim Com certeza creio assim Por amor de mim morreu Vivo está por mim no céu Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama A vida se me diz Sim, Jesus me tem amor E se fez meu salvador E se fez meu salvador Hoje ainda tem prazer De crianças De crianças receber Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama A vida se me diz Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama A vida se me diz Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama A vida se me diz